Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Então, gente, vamos atacar talvez a maior doença brasileira. Doença brasileira é a ansiedade, ok? Quais são as manifestações da ansiedade? Bom, você sabe quais são. Na verdade, todos os sistemas do corpo sofrem com a ansiedade. Mas vamos falar os mais óbvios. Asma, úlcera, intestino espástico, dermatite. Mas na verdade, a úlcera, a ansiedade, ataca todos os sistemas do corpo. Eu falo como cirurgião plástico. O pior inimigo do cirurgião plástico é a paciente nervosa. Ela vai pra casa depois da cirurgia, briga com o marido, os pontos vão abrir. A ansiedade, como ela funciona? O que é a ansiedade? Essa percepção que você tem no seu universo, liga uma glândula pequena em cima do seu rim, chamado super renal gland. É uma bolotinha assim no seu rim. Nossa senhora! Esse órgão pequeno, gente, cria um veneno. Nossa! É chamado cortisol, o veneno. Você é como radiação. Nós precisamos de radiação pra diagnóstica, pra proteção de uma nação, pra criar energia. Mas radiação é totalmente fatal. Mesma coisa do cortisol. Aquele pastor alemão, tá pronto pra morder você? Ou o carro passou em cima do pé do seu filho? Nossa! Com aquele cortisol você pode levantar o carro. Nossa! Você vai fugir daquele pastor alemão assim? Então, no momento assim perigoso, o cortisol é seu amigo. Mas quando o perigo é uma criação da sua mente, cortisol vai destruir você. Vai destruir você. Dá só um exemplo. Sabemos que o cortisol é uma das substâncias mais responsáveis pela gordura abdominal, gente. Eu tô falando gordura no seu braço, na sua perna. Falando gordura abdominal, do aumento. Aumento é a gordura que mais mata, gente. Que mais mata. E principal nessa acumulação é o cortisol. Ok? Até a próxima vez. Eu te amo. Vamos te cuidar, gente. Dr. Ray, o rei da saúde.